Olá pessoal, me chamo Aniela Nunes, sou estudante da Faculdade de Educação Física situada na Universidade de Brasília e hoje venho apresentar para vocês o estudo Eu Sou Assim, Desenho Infantil e Imagem Corporal. Esse estudo foi orientado pela professora doutora Ingrid Vigas. O conhecimento do corpo é uma informação aprendida dia após dia. É uma aprendizagem que tem como particularidade a construção de uma imagem corporal. Essa que se apresenta como um fenômeno multifacetado. A figuração do próprio corpo em nossas mentes se constrói e se reconstrói diariamente ao longo da vida, a partir da interação do sujeito com o mundo ou também do sujeito com o outro. Dessa forma, a sua elaboração se dá através das experiências sociocorporais adquiridas por meio das práticas corporais na infância, que se mostram extremamente necessárias para o aprimoramento da imagem corporal. Por isso, nesse estudo, buscamos analisar os autorretratos da coleção de desenhos infantis, considerando a contextualização das crianças para compreender as dimensões, representações e significações da imagem corporal no ponto de vista infantil. Bom, o presente estudo tem como deineamento uma pesquisa documental com abordagem qualitativa que buscou organizar e categorizar em forma de inventário cerca de 1.600 desenhos infantis reunidos no período de 2001 a 2020 como produto de uma seleção de 24 pesquisas realizadas com crianças empreendidas pelo grupo imagem. A organização do inventário contou com a análise sensível de três grupos de materiais que tivemos como fonte de informação, que são os trabalhos acadêmicos, as entrevistas semi-estruturadas e os desenhos infantis propriamente ditos. E para isso, nós selecionamos os desenhos que representam a figura humana através de autorretratos produzidos por crianças de Brasília na faixa etária de 6 a 11 anos. A análise desses documentos, em conjunto, evidencia que fatores como a mídia e contexto sociocultural são capazes de influenciar ou até mesmo distorcer as representações da imagem corporal das crianças. Os autorretratos analisados salientam a influência do contexto em que a criança se insere, assim como a influência da mídia, da moda, de quadrões de beleza impostos e até mesmo do gênero. E esses aspectos foram observados a partir do enquadramento, da perspectiva, do comportamento e dos detalhes da figura humana no desenho. Partindo dessa perspectiva, esses fatores são capazes de dificultar a crítica entre a perspectiva da imagem corporal e a imagem corporal culturalmente imposta. Assim como o corpo, os desenhos da figura humana são marcados por culturas, histórias e traz uma extensão da linguagem corporal. Bom, e aqui eu trago a descrição da figura 1, intitulada A Menina Mulher. Bom, o autorretrato está representado de corpo inteiro de frente, apresenta traços fracos e complexos com diversidade de cores, porém as cores são fracas. Há detalhes do cabelo, rosto, mãos, orelhas, olhos azuis, além da presença de maquiagem. A gente pode observar que todos esses detalhes são realistas da figura humana. E ele está situado em um cenário romântico, com corações, mas com destaque central para a figura humana. E esse aspecto a gente observa bastante nos desenhos realizados por meninas. E esse desenho também representa a visão do que é ser mulher na sociedade para essa criança. Além disso, o professor de educação física assume papel de grande importância no processo da elaboração da autoimagem, ao oportunizar as vivências corporais aos pequenos. Pois como a autoimagem que se aprimora, a cada dia a criança está propícia à plenitude de seu desenvolvimento humano, tornando-se capaz de se valorizar e de acreditar em suas potencialidades e competências. Por fim, deixo as referências que foram utilizadas nesse estudo. E muito obrigada! Deixo aqui o meu e-mail para contato e me coloco à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida. Gostaria de agradecer à Faculdade de Educação Física, à Universidade de Brasília, ao Grupo Imagem, ao CNPq e aos colaboradores desse estudo. Ao Desilene Barreto, Juliana Freire, Igor Ferreira e Camila Aguiar.